Bom, acaba de sair uma atualização no CS2 e ó, não vou nem beitar você, não é a operação, mas é uma boa atualização que indica pra gente que talvez em breve vai ter alguma outra atualização adicionando algo substancial, algo que traga novos itens, possivelmente uma operação, que é o que a galera quer, mas sem enrolação, ó, o CS2 acaba de atualizar, vamos dar uma olhadinha nas notas. Bom, basicamente foi confirmado o que a gente já tava ouvindo de vazamento a respeito de mapas, tá? Eu vou ler certinho aqui, mas basicamente eles adicionaram o Memento e o Assembly para o Wingman, né, o braço direito, eles adicionaram o Pool Day pra gente poder jogar Arms Race, isso aqui vai ser muito legal, e eles adicionaram o Tera e o Muse no competitivo casual e deathmatch. Além disso, algumas outras mudanças aqui em relação às animações do MVP da partida, tá? E mais algumas coisinhas que fica disponível aqui nas notas da atualização, então, tipo, é só mapas e uma atualização aí pra arrumar algumas coisas aparentemente aí da Nuke, Ancient, Vertigo, Anubis e também o painel aí do MVP, né, as animações do MVP e também algumas coisas em relação aí às settings de vídeo. Tchau! Outra coisa que mudou é que o ranking aqui do competitivo agora só precisa de duas vitórias pra você desbloquear o ranking por mapa. Cara, é uma atualização realmente pra adicionar mapas novos, a gente tinha comentado a respeito desses cinco mapas no vídeo que eu fiz sobre tudo que tinha vazado a respeito de possíveis atualizações do CS, o resto não se concretizou, mas acertamos os mapas, tipo, na mosca. O que que eu acho que essa atualização pode sugerir? Primeira coisa, os insiders estavam muito certos, o Gabe Fowler, a respeito dos mapas que seriam atualizados, tipo, ele viu ali certinho as datas de atualizações dos mapas, as assembly já tinha vazado no próprio menu de CS, né, então, basicamente, eles já sabiam mais ou menos esses mapas aí, isso eu tenho certeza absoluta. O que eles também sabiam que parecia que era verdade era a respeito dos chaveiros e coisas do tipo, né, e de uma possível atualização, caixas, é, não rolou isso. E, ó, a primeira adição que eu gostei, eu tava até pensando como que ia ser isso aqui, cara, pool day, mano, é uma maluquice. É, tipo assim, todo mundo, mano, tá atirando a todo momento, velho, como é que isso aqui funciona no, no arms race, mano, o negócio é uma bagunça do cara. Cara, é, eu quero jogar esse mapa aqui, timinho, em mix, pra dar umas aquecidas, coisas do tipo, acho que vai ser o jeito mais gostosinho de jogar esse mapa, porque na corrida armada é, é muita loucura jogar aqui, velho. Será que eu consigo passar Zeus nesse cara aqui? Não, nem tentei, nem tentei. Vamos ver se a gente consegue ganhar, foda que, nossa, não vou conseguir ganhar isso aqui, só se a gente desse muita vida. Mano, é muita loucura. Olha o tanto de gente, velho, no mesmo lugar, no meu banheiro. Eu, eu achei que esse tanto de gente pro mapa é muita coisa, velho. Não sei se o mapa comporta tão de boa tudo esse gente não, velho. Nossa, errei todas as balas. Vai ser difícil de eu ganhar, o cara tá com 10 kills já. Ah lá, o cara me pedindo skin, mano. O que que tem dentro da piscina? Não tem nada, será? Acho que não vai ter nada, porque isso aqui é corrida armada, né? Ah, não, os caras nascem ali toda vez. Mano, eu vou ter que camperar aqui, na piscininha quente. Ah, droga, me pegou. Mano, eu não acredito que isso aqui foi adicionado, tipo, oficialmente no CS2. Mas chega a ser engraçado esse modo de jogo nesse mapa, velho. Ai, merda. Ai, peguei na Zeus mesmo. Nossa, penogenta agora. Mano, os caras ficam tudo amontoados nesses banheirinhos aqui. Ah, não, o cara me pegou de Zeus agora. Ai, não vale, mano. Sai fora, mano. Nossa, eu odeio essa arma aqui, velho. Ah, mas eu também não ia ter como ganhar, porque eu entrei no meio da partida, né? Então eu tô satisfeito de ter matado 10. 10 não, né? Feito 10 pontos. Vamos ver se eu consigo matar mais um com essa joia aqui. Pior que tem gente que gosta de jogar com essa porcaria, eu acho. Muitos poucos, né? Mas é muito difícil de matar, mano. Aí. Beretinhas. Nossa, eu tinha um cara aqui na minha direita. O cara tá com a faca já, mano. Nossa, mano. O cara me pegou na Zeus. Os caras me perseguem também. Eu só não posso morrer pra faca, mano. Não, mano. O cara tá com a faca aqui, velho. Ixi, pegou. Nossa, eu vou ganhar isso aqui ainda, hein. Quer ver? Os caras... Ai. E é isso. Mano, muito louco. Muito louco jogar esse mapa. Salve, 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 salve. Tamo junto. Muito gostoso, velho. Pra aquecer, pra dar uma zoada. Muito bom, velho. E, bom, se confirmou aquilo também que a gente tinha falado a respeito do Memento. Aquele mapa que é a céu aberto, o casamento, né. Um mapa bem legal. Ele tava sendo atualizado nos últimos dias. E o Assembly já tinha vazado no menu aqui do CS, né. Vazado, digo assim, né. Ele não tava confirmado 100%, eu acho. Mas tinha um menu aqui que era exatamente o Assembly. Então já tava meio que pré-confirmado isso daqui, né. E aí a gente teve adicionado ao Compestível. E agora eu não sei como é que vai ficar o Premiere no futuro. Mas a gente teve aí Mills e Tera. Confesso que Mills eu tô bem curioso pra ver como é que é o gameplay lá. E Tera, né, o antigo Santorini também. Ó, vou dar uma testada aqui no mapa Mills. Mas depois eu vou jogar também uns compizinhos. Nossa. Vou tentar jogar um monte de compizinhos nesses mapas novos aqui. Só de zoeira hoje. E vamos ver, mano. Vamos ver se é divertido, se não é. Nossa, nem vi esse cara. Confesso que eu não conheço muito esse mapa aqui, não. Eu só dei uma voltinha por eles. Mas é um mapa legal, mano. É complexo esse mapa aqui, hein. Eu quero ver como é que joga ele, mano. Morre. Ah, não, mano. O cara é em cima da casa, mano. Parece Fortnite. As armas que eu pego, mano. Nem vi que tava com essa arma. Ah, louco. O mapinha é massa. Ai, tomei. Eu vou apelar. O mapinha é bom, mano. Nossa, por que que eu tô com isso? Ih, perdeu. O cara tava de P50 pra ganhar o bônus. O cara aqui. Mano, esse mapa aqui pra jogar de alba deve ser muito bom. Ah, ia passar faca nele. Ai, tomei. Nossa, esse meio aqui do mapa é longo, né, mano? Tipo, hum. Pra alpe ali é uma delicinha. Mas eu confesso que eu tô bem perdido, assim. Tipo, eu não sei me localizar nesse mapa. Tipo, onde é que eu tô? Que parte do mapa que é? Onde que é o bombe A? Onde que é o bombe B? Não faço a menor ideia. É isso aí. É o mapa Mews, galera. Gostosinho. O mapa legal, mano. Nos últimos dias ele foi todo polido pra ser lançado. E aí a galera já sabia que ele tava vindo, né? Tipo, o dono do mapa já... Já soltou no Twitter. Então esse não era difícil de saber, né? O cara já meio que tava ansioso demais. Comentando.